Para muitos o auxílio foi longo e foi alto, como as pessoas também ganharam muito dinheiro fazendo especulação. Lá a gente tem uma participação da população em investimentos, em bolsa de valores, em mercado de renda variável muito grande. 60% da população investe. E quando a gente tem um bull market, um mercado de alta forte, como aconteceu da pandemia para cá, as pessoas ganham muito dinheiro, esse processo que mesmo com o fim dos incentivos, ou seja, mesmo com o fim dos cheques para as pessoas, ele conseguiu se postergar, porque as pessoas ali estavam investindo e ganhando dinheiro com os investimentos, acharam gênios dos investimentos e puderam ficar em casa por mais tempo ou se dar ao luxo de não trabalhar. Então, agora, o que a gente tem de realidade para o futuro? Ações caindo, bonds caindo. Então, quem tinha renda fixa também está sendo destruída, porque lá praticamente todos os títulos são prefixados. Então, quando a taxa básica de juros sobe, praticamente todo mundo sobe, todo mundo perde dinheiro. Não tem igual aqui, que são títulos indexados, tem muita disponibilidade de título, de tipos de título. Lá é mais restrito. Então, a gente tem tanto mercado de bonds quanto mercado de ações, o de ações talvez seja mais popular, inclusive, caindo bastante. Cripto caindo, que também é outro mercado muito popular lá, e inflação subindo. Ou seja, preço, como você disse, um hambúrguer hoje, 30 dólares, 20 dólares, antigamente, sei lá, eram 2, 5 dólares. Então, a gente está vendo esse poder de compra sendo destruído e a gente vê, o que a gente pode ver no futuro é uma volta da participação das pessoas no mercado de trabalho e, junto com isso, uma destruição do número de vagas disponíveis. Por quê? Um dos problemas que a gente tem para chegar nesse número de 1,9 vagas por pessoa, é que não só a gente tem uma taxa de desemprego baixa, mas a gente tem um número de empregos disponíveis alto, alto demais, talvez. Por quê? É uma economia que é muito endividada, muito endividada. Então, o empresário, o empreendedor, o microempreendedor, ele consegue muito fácil conseguir dinheiro para abrir um negócio e tudo mais, e ele demanda pessoal e esse pessoal está disponível. Mas está sempre alavancado, né? Sempre alavancado. E agora, com tudo isso que está acontecendo, o quê? É a intenção, é a intenção do FED, é a intenção do Banco Central Norte-Americano enxugar essa situação para que a disponibilidade de empregos caia, provavelmente a taxa de desemprego, eu acredito que não vá subir, mas que o número de empregos se enxugue, a ponto que a gente chegue ali mais próximo, num patamar um pouco mais razoável, sei lá, um emprego para cada desempregado, ou um pouco menos do que isso, entendo eu.